Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, ano novo chegando, vou deixar uma meditação para o dia de hoje, tá? Que fica lá em Marcos 12 e os versículos do 30 ao 31, que diz assim Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. 31. O segundo a este, ame o teu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior do que este. Glórias a Deus, né? Amar o nosso próximo, né? Mais do que nós mesmos, né? E o nosso próximo, além dos familiares, dos amigos, daqueles que estão próximos, amar ao próximo é amar a todos, todos, todos. Aqueles, até mesmo que ninguém enxerga, né? Aquelas pessoas necessitadas de rua, os mendigos, a todos que precisam, né? Que muitos passam e acabam não enxergando. Então, que a gente possa amar, amar verdadeiramente ao próximo, né? Estender as nossas mãos para o próximo, tá? E eu quero também desejar para todos os meus seguidores, meus amigos, meus familiares, um ano novo abençoado e que seja um ano novo cheio da presença do Espírito Santo, da presença do Senhor Jesus Cristo, né? Porque se o Senhor Jesus Cristo estiver presente em todos os nossos passos, projetos, em todos os dias das nossas vidas, né? Durante este ano, eu tenho certeza que tudo irá bem. Então, amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz, aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Feliz ano novo! Tchau!